E fala aí, aqui é o Aguile e hoje bora jogar Friday Night Funk Hitbox. Então, se liga só, saiu o novo Friday Night Funk aqui. Esse daqui é otimizado, tem vários celulares que não estavam funcionando, que com essa versão é pra funcionar. E pra vocês que não sabem como é a versão Hitbox, é o seguinte. Quando a gente entra aqui no modo história, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. A gente vai aqui, por exemplo, lá, o Wiki 1. Lembrando, esse daqui não tem outras texturas, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, o chão não tem. Por que que acontece isso? Porque se tem alguns Friday Night Funk que vem, que vem com todas as texturas. Pra você que não sabe o que é textura, é essas imagens aqui do jogo, beleza? E tem alguns celulares que não funcionam por conta disso. Então, essa versão aqui é mais leve e também vem com Hitbox. O que que é o Hitbox? Se vocês prestarem atenção, aqui a gente controla aqui, ó, com essa setinha, certo? Com Hitbox, vocês vão controlar diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que você vai ativar o Hitbox. Então, bora voltar aqui no menu, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Hitbox. Vocês vão vir aqui na tela principal, vai descer aqui em opções, beleza? Vai vir aqui em controls, controles aqui, ó. Aqui onde muda o controle, tem as opções de controle, ó. Tem acerto do lado direito, tem acerto do lado esquerdo, tem o keyboard que você pode botar um teclado, certo? Tem o custom e também tem o Hitbox. Hitbox, como é que funciona o Hitbox? Lembrando, eu tô no PC, mas a mesma coisa que eu vou fazer aqui, vocês vão fazer no celular, certo? Então, quando vocês clicar aqui, ó, vai aparecer as teclas, certo? A primeira aqui é a rosa, a segunda é o ciano, a terceira é a verde e a quarta é o vermelho. Então, bora lá que eu vou colocar nesse Hitbox aí, certo? Ó, vocês botam aqui, dá save aqui e dá kit, certo? E dá exit ali. Aí, bora voltar aqui. Então, agora eu vou jogar com esse Hitbox aí que vocês vão ver, véi. É muito, mas muito difícil de jogar com esse Hitbox. Por quê? Porque com Hitbox, tu tem que tá lembrando onde é as cores, véi, certo? Ó, vocês teclam aqui, ó. Ó, aqui é o vermelho, aqui é o ciano, né? O azul, ó. Véi, é muito difícil esse mod, véi. Cê é louco, vai. O azul aqui, vermelho aqui, azul... Ah, não, o azul é aqui do lado, aqui. Caraca, ó. Vai. Caraca, é muito difícil, véi. Tu é doido. Ó, rosa, azul. Tá vendo? É muito difícil esse mod, véi. Só bora, só bora. E agora que eu esqueci onde é que é o rosa? O rosa não, o azul, né? Ó, vai. Vocês comentem aí, véi, se vocês conseguiam passar pelo menos de uma música aqui, de um aí que com esse Hitbox aí, véi. É muito difícil, véi. Até o cara lembrar onde tá as cores, mas como eu falei, esse mod aqui, se tu tava com a versão que não funcionava no teu celular, essa daqui pode ser que funcione, beleza? Então vocês instalam aí, como eu falei pra vocês, vocês vão lá na configurações e coloca o mod de jogo que vocês querem. Se quer, acerta o lado direito, o lado esquerdo, o custom ou então o Hitbox. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta se essa versão aí funcionou no seu celular, é nóis e fui, valeu.